Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Prefeitura de Itapes irá antecipar para esta sexta-feira, 26 de outubro, o pagamento da folha salarial para os servidores, aposentados, fundo presidenciário, pensionistas e funcionários do Hospital Nossa Senhora do Carmo. A ação do Executivo tem o objetivo de homenagear o Dia do Servidor, que é comemorado no dia 28 de outubro. O Dia do Servidor Público surgiu através do Conselho Federal do Serviço Público Civil, homenageando a criação das leis. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, desde o ano de 2013, o Executivo Municipal não atrasa a folha de pagamento.